Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Programa Sem Limites, com Micael Posidonio. E eu sou o mais agitado. Vem aqui, me diz um negócio. Vocês gostam do jeito que eu apresento, né? Porque tem muita gente que fala, Micael, pelo amor de Deus, eu falo muito rápido. Micael, eu tenho muito agoniado. Diz aqui para mim no meu Instagram, vai. Eu quero uma observação de vocês, vocês, espectadores, que eu tanto amo. E, rapaz, deixa eu falar, mandar logo uma alôzinha. Produção, eu posso mandar uma alôzinha? Posso, né? Ó, eu vou aqui no meu Instagram, porque da semana passada... Negada, me desculpa, mas na semana passada eu vou ser sincero para vocês, eu esqueci. Me desculpa, eu sei que foi um erro meu. Prometo que não vou mais cometer esse erro. Mas está aqui, a galera mandando aqui, ó. Eu vou responder todo mundo, beleza? Corta aqui para mim, produção, por favor. Pronto, aqui, estou bonito. Bora lá, vou começar logo aqui com a alôzinha, ó. Querei mandar um abraço para o meu amigo, Riva Neudo, Assunção, Solanópolis. Galerinha do Assunção, a galerinha do Solanópolis, tamo junto. Rapaz, eu quero muito visitar esse interior. Tu conhece, Néstor, esse interior, conhece? Conhece, não? Eu quero muito visitar. A galera fala muito bem de lá. Se Deus quiser, vamos tirar um dia para visitar os interiores daqui do Ceará. Obrigado. Queria mandar um alô aqui também, ó. Para Cristiana Lima 2004, lá do Icarai. Alô, Cristianinha, tamo junto, meu amor. Um beijo para você e toda a sua família. Aqui, ó, também a Aparecida das Chaves. Aí, rapaz, está perdido no chaveiro? Aparecida das Chaves de Pacajus, Barrio Pedra Branca. Olha o que eu estava falando, ó. Do Barrio Pedra Branca. Amiga do Erasmo Saldanha. Alô, ó. Lá, galerinha de Pacajus. Um beijo, ó, para todo mundo. Pacajus é o interior do meu avô. Rapaz, faz tanto tempo que eu não vou lá, galera. Rapaz, sério, eu vou lá pescar lá no açude, lá, que é muito bom, viu? Eu me lembro quando eu era pivete, velho, vivia brincando lá no açude, lá de Pacajus. Aqui é o Erasmo Saldanha, ó. Oi, Micael, sou o Erasmo do bairro Jardim Guanabara. Qualquer dia eu vou aí te ver, viu? Erasmo, meu patrão forte, pode vir, ó, que eu estou lhe esperando, viu? Eu vou mudar aqui o cenário do nosso programa. Depois eu vou começar a chamar a galera para vir assistir aqui o programa e você está convidado. Chama o Xavier lá do Parque Leblon. Alô, meu Parque Leblon de mel, ó. Um beijo todo mundo para vocês. Amo demais o povo do Parque Leblon. E vamos dar a quantidade do nosso programa porque está sensacional. Rapaz, aí, deixa eu falar aqui para você, paizão. Você que tem um telefonezinho, ó, pá, comprou um telefone, já quer se prevenir, rapaz? Cuidado. Eu comprei meu telefone aqui, ó, deu pouco tempo, depois o bicho caiu. Trincou um pouquinho da tela porque quando eu comprei esse telefone, a galera já traz um, dá uma... Ô, produção, pode puxar aqui para mim? Pode? Pronto, ó. A galera dá uma dessa capinha aqui, ó. Sabe, ó? Ó, ela não é muito reforçada. E a película aqui também, ó. Eu não sei se vai dar para ver bem aqui, ó, trincadinho. Tá vendo? Acho que não vai dar para ver, não. Aqui, ó. Tá vendo? Daí eu peguei, eles sempre dão essa capinha, essa película, só que não serve para nada, né? Foi daí que eu falei com o meu amigo Amyrton, lá da Connect Acessórios. Eu vou mostrar para vocês. Eu falei, Amyrton, meu amigo, por favor, eu queria uma película para mim, proteger meu telefone. E também eu queria uma capinha. Eu falei, Micael, na hora, vem aqui que a gente desenrola. Rapaz, um precinho que coube no meu bolso. Aqui, ó, Connect Acessórios. Não estou mentindo, não, viu? Tá aqui, ó. Ele me mandou duas fotos das películas, ó. Cerâmica, não vai dar para focar muito bem aqui, ó. Cerâmica e também tem a outra, ó. 3D. Aí eu mandei até uma mensagem para ele, ó. Beleza aí, ó. Qual a diferença? Eu perguntei qual a diferença. Aí ele me explicou, não, Micael, é porque essa aqui é feita daqueles vidros lá dos carros esportes blindados, que não sei o quê. Já essa aqui tem aquele gelzinho, tem aquele negócio que você faz assim para ninguém ler sua conversa, né? Tá assim, aí você vira o telefone e fica assim, tá vendo? Daí ele pegou, me explicou tudo bem direitinho. Ô, rapaz. Rapaz, eu só não vou hoje porque meu carro está na oficina. Eu falo desse jeito para ele. Mas assim, quando eu sair, a primeira coisa, sem sombra de dúvidas que eu vou fazer, é ir lá na loja da Connect Acessórios e trazer aí, ó, essa caprinha para botar no meu telefone. Lá no Araturi, viu? Perto do batalhão. Pode passar lá. Fale que foi por mim, Néstor, que você vai ganhar um descontinho, ó, que cabe no seu bolso. Micael, lá só tem capinha e película? Não. Vende, rapaz. Vende telefone, ó. Lá vende notebook, lá vende, ó, fone de ouvido, bluetooth, fone de ouvido com fio, sem fio, caixa de som. Tá ligado aquele final de semana, você quer curtir a caixa de som, quer tomar aquela geladinha e não tem a caixa de som? Passe lá no Connect Acessórios, pegue uma caixa de som, rapaz. Fale que foi por mim. Vende o quê? Vende. Se não vende, rapaz, lá vende é tudo, iluminação, tudo, 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 você encontra lá. Beleza? Tudo que é relacionado à eletrônica, rapaz. Você encontra lá. Você quer saber mais? Quer conhecer mais? Produção, por favor, joga na tela. Está procurando capinha para o seu smartphone, fone de ouvido, caixa, bluetooth, iluminação e muito mais? Papai, você encontra aqui, ó, Connect Acessórios. Sabe o que você encontra aqui na Connect? Eu vou te mostrar. Garrafas do momento, headsets, caixas de som, várias capinhas. Carregadores para smartphones. Olha isso aqui. Aqui você ainda sai cheiroso, viu, meu patrão? Contamos com assistência técnica, viu? Ficamos localizado na Avenida São Vicente de Paula, número 975, no Araturi. Fale conosco através do nosso Instagram, arroba Connect Acessórios. Ou chamo no WhatsApp, ddd859-9620-3338. Connect, uma escolha de confiança. Connect Acessórios. Estamos juntos, meu patrão. Rapaz, eu estava com tanta saudade de vocês. Sério mesmo, rapaz. Sério mesmo. Já é o último domingo do mês de janeiro e está passando rápido, meus senhores. Rapaz, o cara é a lenda. Eu posso mandar um alôzinho aqui para a galera do meu Instagram, produção, por favor? Porque da semana passada eu esqueci e essa semana eu não quero esquecer. Aqui, linda, bom, chique. Rapaz, é a galera lá do Ayrton K. Aqui, manda um alô para a oficina Ayrton K, por favor. Lê para Leila. Que é a Lê, lá da oficina Ayrton K, localizado aqui na rua Estados Unidos, no parque São Miguel. São Miguel aqui, ó. Estamos juntos, a galera aí do São Miguel, que gosta de mim também. O Nito, rapaz, o Nito do São Miguel. Todo vídeo que eu vou lá na barbearia cortar meu cabelo, né? Ele está lá, a gente se abraça e conversa, aquele negócio todo. Rapaz, Nito também, ó. Do São Miguel. Estamos juntos, beleza, meu patrão? Ó, o Leandro do Guajiru. Tamo junto, meu brother. Alô, Leandrinho do Guajiru, rapaz. Guajiru, uma terra boa. Eu já morei no Guajiru, aqui em Calcaia, beleza? Minha avó já morou no Guajiru, lá da Messejana. Eu acho que ele está falando aqui do Guajiru da Calcaia. Tamo junto, Guajiru, uma terra boa. Só precisa ter gente lá para fazer as coisas, né? Porque as ruas lá cheias de buraco. As iluminações lá são horríveis. Né? Alô, meu prefeito. Não vou falar mais nada. Bora lá. Paulo Vitor, manda um alô para mim, pai. É o Paulo Vitor, lá do Planalto Calcaia. Rapaz, o Planalto Calcaia, terra boa. Rapaz, assim, na minha opinião, desculpa aí a galera da Jurema, do centro aí, do Grilo. Me desculpe. Mas o Planalto Calcaia tem meu coração. Rapaz, a praça de lá é uma coisa, assim, surreal, viu? A pracinha, a galera que está lá, é muita gente. Rapaz, o Planalto Calcaia, rapaz, você pode ir lá meia-noite, pleno sábado. Está lotado, meu patrão. Lotado, lotado. Chega de você ir lá para Fortaleza, para poder caminhar. Fazer, comprar comida lá, rapaz. Lá no Planalto tem de tudo, beleza? Deixa eu ver mais aqui a galera aqui, ó. O Erasmozinho aqui, ó. Eu já falei na outra vez, mas vamos falar aqui de novo. Alô, Erasmo. Micaelzinho, sou o Erasmo no bairro Jardim Guanabara. Sempre ligado no Melhor Programa Sem Limites. Alô, Erasmo. Um beijo para você, toda a sua família. Rapaz, o Erasmo não gosta demais. Todo domingo e toda a reprise, ele está ligadinho aqui com a gente. Inclusive, eu postei uma enquete lá no meu Instagram, se você não me segue, perguntando. Rapaz, você vai gostar se eu mudar o horário do programa? Porque tem gente falando, Micael, infelizmente, 10 horas, para mim, é muito tarde, né? Que aí é 10 horas da noite, todo domingo. Daí, se fosse um pouco mais cedo, dava certo. Eu estou pensando aqui em botar 7 e meia da noite, ou então de tarde, né? A gente está vendo aí, rapaz. A gente está vendo. Bota aqui no meu Instagram, manda para mim um oi aí, Micael. Gostaria que o seu programa fosse sábado à tarde. Muita gente também está me chamando para o sábado à tarde. Bora ver. Bora ver, vai dar certo. Aqui, ô Jonas, rapaz. Alô, meu amigo, Jonas Pereira da Barra do Ceará. Olha aí, a galera da Barra do Ceará. Eu tenho família na Barra do Ceará, viu? Eu tenho família na Barra do Ceará. Gosto demais. Jonas Pereira da Barra do Ceará, ligado no Micael do Sem Limites. Tamo junto, ó. A Gabriela, a Gabriela aqui também, ó. Colecionador. É o Gabriel Colecionador, ó. Oi, sou o Gabriel do Quentino Cunha. Muito seu fã. Abraço. Alô, Gabrielzinho do Quentino Cunha, rapaz. Quentino Cunha também. Eu tenho, acho que eu tenho familiares lá, rapaz. Minha família é tão grande. Tão grande, rapaz. É uma coisa, assim, surreal. Minha família é pai de pai. Minha família é pai de mãe, de vó. Rapaz, é muito grande. Eu tenho família no Brasil todo. Então, depois eu mando um alô. Depois eu mando um alô. Porque a produção do Sem Limites separou um videozinho, pai. Vocês gostaram do último vídeo que eu postei? Que a produção do Sem Limites postou? Que foi um vídeo de terrorzinho pra dar um medinho? Hoje também vai ser igual aquele pique. Vai ser nesse pique aí, ó. Um terrorzinho, né? De noite eu sei que você tá em casa, tem um medinho, né? Bora eu ver um videozinho que a produção do Sem Limites separou? Alô, produção, joga pra mim. RUN. 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 Lanços! Back off! Back off! I need help! o bicho rapaz rapaz travou aí o meu amigo pelo amor de deus saia dessa você não tá fechado com fronete meu patrão eu vou te dizer se tu não tiver fechado com fronete ó por isso que tá travando negada depois que eu fechei com a fronete a minha vida melhorou sem por cento eu tô no projeto zinho aí lá em casa de montar meu pc meu pc game fazer live e claro que eu tive logo contratar fronete né a parte mais fácil foi a internet agora vai para a parte mais difícil que você comprar os materiais né o computador é as coisas mas eu fechei com fronete rapaz o meu primo que é meu vizinho ele tá fechado com fronete nunca mais ele teve dor de cabeça quando era menorzinho dormia todo final de semana na casa dele a gente ia jogar online pá a internet ficava travando meu amigo depois que ele conheceu a fronete a vida dele mudou rapaz nunca mais eu escutei o grito dele xingando a internet batendo na mesa o estresse passou e detalhe internet é fibra ótica instalação 100% grátis e atendimento humanizado me caiu o que é atendimento humanizado até dizendo 100% humanizado humano não é aquelas que você diz que um para não sei o que diz que dois para falar com o fulano diz que três para falar com ciclano meu amigo isso é ruim demais rapaz nosso tempo rapaz é ouro nosso tempo é ouro então você pega seu telefone agora mandar mensagem para fronete logo possível eles vão te retornar meu patrão mas nem tu alô fronete eu queria instalar aqui na internet com vocês pá e se você boa presta atenção se você você indica a internet fronete um vizinho para um amigo se ele fechar na mesma hora e foi instalar meu patrão você ganha internet de graça por um mês tá esperando o que rapaz fronete joga fácil demais rapaz é sério eu fico às vezes pensando quem não fecha com fronete é porque não quer porque coisa boa é qualquer qualidade é proteção imagina aí você pagar um pacotinho de 21 e 90 por mês e ter acesso a todos esses filmes seriado que está passando na tela nesse exato momento imaginei você ter o crise liberado você tem aí canal de esporte você tem aí aí cara você tem Bob Esponja Madagascar para assistir e tudo isso é isso aí rapaz tá pagando pagando 21,90 por mês meu patrão eu vou te falar isso para mim é garapo demais se para você não é aí já é outros 500 mas para mim é bom demais lá em casa rapaz eu chego no trabalho de noite vou dormir tomo banhozinho eu como dentro lá na minha cama vou assistir ó um paramonte rapaz minha série rapaz meus desenhos é coisa boa demais ó se liga aqui nos planos que a fronete tem por apenas 75 conto você garante esse prêmio esse plano aí ó de 60 mega por apenas 85 reais você garante esse plano aí ó de 100 mega olha esse aqui também o quinhentão 500 mega você consegue aí eu tá pagando ó 99 e 90 e por 600 mega você tá consegue você consegue tá pagando aí ó 109 e 90 clientes pro net tem internet 100% fibra ótica instalação grátis atendimento humanizado wi-fi 5g plus indica o amigo e ganha um mês de internet de graça após a confirmação da instalação a artista para cima papai e franete rapaz tá localizado ali ó na misterral rapaz pegou o viado a ponte do frifor depois do açaí você tá de calcaia para fortaleza passou aqui ó a ponte do frifor né depois do açaí olhou-se para o lado direito meu patrão tá lá franete provedor bem bem grandão número de lá final 5553 beleza franete avenida misterral você quer saber mais produção joga na tela você que tá com problema na sua internet quando vai assistir um filme ouvir uma música até estudar através da internet e ela fica só travando rapaz chega acaba com isso agora porque franete provedor vai resolver o seu problema a franete provedor trabalha com atendimento humanizado instalação 100% grátis suporte técnico especializado à sua disposição basta você entrar em contato pelo whatsapp ou por ligação disponibilizamos também acesso vitalício aos aplicativos da wat brasil e para multi plus a franete é mais que internet é conexão e conteúdo de qualidade com a franete provedor você tem acesso a franete provedor a internet de qualidade e agora sim meu patrão forte você tá fechado com o melhor seu vídeo não vai mais travar produção libera aí por favor vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí esse foi o vídeozinho rapaz vocês gostaram vocês gostaram vocês asmaram rapaz eu devo deixa eu conversar um pouquinho com vocês que nosso tempo aqui é curto a gente acaba botando muito conteúdo a gente fala pouco é eu gostaria de verdade de mudar todo esse cenário aqui vocês estão vendo tão cansado de me ouvirem falar mas se Deus quiser esse ano Deus vai abençoar né a gente já vai tá aí aqui com um ano e em fevereiro vamos fazer uma vaquinha né produção em fevereiro já vão completar um ano é fevereiro é massa acho que em fevereiro já a paz passa muito rápido em fevereiro vamos fazer um ano de sem limites e eu quero eu quero fazer aquele bolinho eu comi a produção aqui na verdade só o leite eu que me ajuda né mas obrigado a todo mundo aí pelo carinho a galera que passa na rua e do centro da calcata lá gravando o povo me abraça gosta de mim enfim muito obrigado aí por todos vocês gostem de estar aqui comigo né porque se não fosse vocês eu não estaria aqui hoje beleza bora falar aqui ó de coisa boa rapaz comercial autêntico e você que tá atrás rapaz de um material de construção para sua casa você quer construir reformar você tem que falar com a melhor do bairro quem é Michael a melhor a melhor de toda calcaia Michael quem é quem é a melhor rapaz é o comercial autêntico meu prato teu forte meu patrão ó comercial autêntico fica localizado lá na rua Santa Helena número 1423 no meu PSG de mel Parque São Gerardo de mel eu gosto todo mundo do Parque São Gerardo ó abraço aqui para todo mundo vocês e graças aí ó é a comercial autêntico a gente possivelmente vai fechar mais dois patrocinadores aí lá do PSG de mel né a galera eu passo eu gravo lá a galera passando rapaz esse menino é invocado bora acompanhar ele aqui em Alisson que é o dono de lá né o dono é o dono que esse menino que tava aqui o Mikael sério deixa eu assistir ele aqui a galera gosta rapaz rapaz é diferente vamos voltar aqui o foco né rapaz ó é preço baixo beleza desconto qualidade você fale que foi por mim que você vai ganhar um desconto é sério galera eu falei se todo meu patrocinador mas não é porque eu tô mentindo não é porque eu tô falando a verdade a galera ou todos patrocinadores que eu vou fechar eles falam Micael fale peça um descontinho lá fale que venha por você que o seu cliente vai ganhar um desconto então ó no comercial autêntico não é diferente seja um capacete de construção né um equipamento que é chamada EPI né EPI aqueles materiais aqueles aqueles materiais para proteger é luva bota capacete tudo isso quando você vai para uma construção é obrigatório você usar para se proteger beleza lá tem com pressão bom lá tem bota lá tem nuva como eu disse tem um capacete tem caixa d'água tem cerâmica tem porta tem azulejo tem pia tem cara lá tem janela tem de tudo meu patrão luz é fio cano lá tem que passa lá nem que seja para tomar uma água rapadura Zinho viu beleza vá por mim que você e você não vai se arrepender quer saber mais produção joga na tela e está procurando materiais de construções para sua casa e não está encontrando rapaz vou te dar uma dica sensacional comercial autêntico cuida você encontra o mercado autêntico na rua Santa Helena 1423 no Parque São Gerardo Calcaia o nosso Instagram é arroba comercial autêntico e o nosso WhatsApp 99685478 só que você encontra preço baixo e qualidade só que você encontra vasos pias portas carrinho de mão tintas caixa d'água e muito mais comercial autêntico preço baixo e qualidade você encontra aqui papai comercial autêntico meu patrão EA produção do Sem Limites separou aquela matéria Zinho sensacional e aí você quer descobrir para onde eu fui hoje quer descobrir quer descobrir você vai ver agora na tela cuida papai muito boa tarde papai rapaz esse domingão aqui eu vou te contar viu rapaz fazia um tempo que eu não vim aqui na praia e principalmente para gravar para vocês aí da TV rapaz hoje eu vim aqui no Icaraí de mel né fazer aquela resenha saber da galera tá curtindo o domingão cuida domingão de praia né você pode ver aqui no Icaraí ó aqui não tá gerando muito não né porque o domingão acho que a galera vai embora mais cedo já estamos aqui de tarde mas mesmo assim tem uma galera ali jogando altinha uma famíliazinha aqui tomando uma e vamos saber de hoje como é que tá o seu domingo tá divertido ou não bora lá papai cuida e aí pai tô aqui conta ou não pai Brenda Brenda e a tua Alessandra vocês estão curtindo hoje o domingão não fizeram o que hoje bebê só bebeu só o chudinho um vinho um sombrai não vinho nada suco não bebeu o que tu caipirinha caipirinha é bom ei tá gostando do domingão de hoje fez o que o tio mesmo tomou banho e entra na praia sim e aqui tem muito boyzinha solteira casada é solteira sim tá afim de beijar ninguém hoje não é que tu acha do meu câmera passa o solteiro que rola não é que vai até que vai só um beijo preso nenhuma já não tá bom não é não cara e tu é solteira enrolada mas tá de boto que é colar bem hoje já tá indo pra casa já já entrou que a gente veio cedo que hora que era que horas 12 horas acho que foi ela pegar um solzinho marquinha também tô precisando tô muito né eu vai dar certo eu vou dar uma caminhada por aqui que tá gerando hoje mais ou menos mas já foi melhor já foi melhor eu vou lá valeu galera obrigado tchau 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 fala pra qual teu nome Rodrigo Rodrigo de quem Rodrigo Prado e galera é a gente tá aí no celebration fechou ontem certo na festa tão virada aí desde ontem desde ontem desde ontem desde que hora começamos umas nove horas até agora rapaz agora paramos é paramos não e o melhor lugar pra curtir é aqui viu no paredão no encaraí cara olha aí ó rapaz o visual tu acha que hoje tá gerando hoje vai gerar ó altinha aí e chegamos pra fazer isso ó que o cara trouxe um jblzona ela aumenta mais aumenta bota 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 pra torar aí vai dança aí vai queimou 12 bola e eu tava de boa cheia de história e aí clão cadê a galera cadê a galera cadê a galera cadê o solzinho cadê a galera mostra a turma o outro tá só na fala pai qual teu nome fala pai Leonardo leozinho leozinho tá virado desde ontem desde segunda-feira passada e aí mas esse feriado quebrou a galera né não quinta sexta sábado domingo lá tô emendando já devia fazer um empressado e voltar só no carnaval que vem rapaz e vocês vieram tudo junto nessa moto de vocês viemos tudo nessa moto aqui todo mundo na mesma moto todo mundo nessa moto 4 pessoas na mesma moto eita papai até amanhã de manhã papai até amanhã de manhã meu filho se rolar bichinho aqui nós vamos ficar até amanhã de manhã mesmo e rola muito bichinho rola hora até 2 mano quando dá 6 horas que é a bagunça é só o mi né não é só o mi ó esqueça tudo aí todo mundo todo mundo longe 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 aí 10 fala pai tô aqui no cara qual teu nome calma e o teu pai o teu pai o teu pai o Lucas o teu 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 castidor calma e o teu vai ver todo mundo junto curtir uma resenha assim fazer o que aqui para jogar o tia só olhar o povo passar jogar um ótimo joga muito aqui ó cadê a bola cadê a bola cadê a bola cadê a bola você chega lá e pede a bola cadê a bola bola a bola da altinha esse imagem vai ver alguma coisa um problema novo problema e tu pode jogar o tia também joga joga todo mundo cadê a bola pai que eu não tô vendo nós deixa a bola ali mano nós tava jogando agora assim sim aí fica de boa né chegaram aqui que horas pai nós chegaram umas três horas tarde já tá acabaram um tempinho né e hoje tá gerando tá sim viu tá aí cadê as boi vocês tudo todo mundo solteiro aqui é todo mundo solteiro cadê as gatinho oi sumiu 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 e ela ela sabe que ele veio para cá hoje ela chega aqui já ela chega aqui bicho e tudo boa cadê a gating e todo mundo tá aqui eu calcado cadê 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 chegou a gatinha desse daqui ó cadê tá certo mesmo cadê dá um tchauzinho dá um tchauzinho, cadê? Ah, galera, chega aqui. O link tá vendo ali, Vitinho. Ah, rapaz. Tá só vigiando. Tá só olhando ele de longe. Ah, ele aqui, né? Dá um beijinho pra ela, fala amor, vem pra cá. Não, também tá. É isso aí, né, galera. A galera aqui tá mal pra... Ei, mas hoje tem hora pra sair daqui, tem? Tem nada, mano. Agora só... Só a garrafa, Vitinho. Olha se não. Vai dar certo, posso ficar aqui com vocês, então? Hoje eu vou aprender a jogar altinha, viu? Pai, essa vida de altinha não dá pra mim, não, viu? Macho, eu tô velho, eu não sei jogar altinha. Nunca aprendi. Eu tenho vontade, não vou mentir, não. Não tenho vontade de jogar altinha. Um dia eu aprendo, se Deus quiser, viu? Negadinho, fica aí com o Mikael Posto doente do estúdio porque eu vou curtir aqui uma praia. Valeu, papai! Rapaz, em fevereiro, lá no centro vai gerar, beleza? E falando em centro, eu lembrei aqui, ó, do meu cachorrinho. Eu vou levar lá ali amanhã, lá no Super Pet Calcaia. Segunda-feira, dia de segunda, terça ou quarta, é de lei. Eu levo meu cachorro lá pra dar aquele banho, aquela tosa. Rapaz, ultimamente tá fazendo tanto calor aqui na Calcaia, né, apesar de tá chovendo, mas às vezes fica o clima abafado. Nem faz sol, nem chove. As nuvens estão pro vento, aquela coisa toda. Meu cachorrinho fica... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tosar ele. O Luquinho vai ficar tosado, rapaz. E aonde é que eu levo meu cachorro pra tosar, pra cuidar dele, pra tomar a injeçãozinha, as vacinas, as coisas? Lá no Super Pet Calcaia, localizado na Travessa, Place do Monteiro, Gondim, número 44. Beleza? Super Pet Calcaia, localizado na Travessa, Place do Monteiro, número 44. Número 44. Agende já a sua visita, leve lá o seu pet, lá tem sachê pro seu cachorro, lá tem ração. Ah, esse mês agora de Fevereiro, já tô organizando com a minha amiga Érica, lá do Projeto Maia, do Metrópole, pra fazer a entrega das ações, viu? Já tô com duas sacas lá em casa, guardado. Vou receber mais uma em Fevereiro agora. Eu vou doar pra duas instituições, e a outra eu vou fazer a entrega nas ruas pros cachorrinhos. Galera do Metrópole, Eldorado, Metrópole Sul, Metropolitano, todo mundo aí, ó. Tamo junto, eu vou passar por aí, viu, né, cara? Você me vê de blusa branca, num peijãozinho, entregando ração, sou eu, beleza? Tamo junto demais. Bora botar aqui o Focus, o Projeto Calcaia lá tem de tudo. Tem sabonete, tem pro seu cachorro, tem shampoo, tem caminha, tem casinha, tem aquelas mochilinhas, né? Tem também aquelas coleiras anti-carrapata ou anti-puga. Tem também cinto de segurança pro seu cachorro. Ó, você sabia que se você botar um cachorrinho no carro, e ele não tiver ou na casinha ou no cinto de segurança, você leva multa? Multa de quase 200 reais, viu? Multa de 400 reais. Eu já garanti o cinto dos meus cachorrinhos lá no Super Pet. Todo vídeo que eu vou pra praia, meu patrão, é de lei eu levar a cachorrinha da minha namorada e o meu cachorro. É de lei. Eu levo, sempre levo, boto lá o cinto, fica bem bonitinho, bem direitinho, ó. Coisa mais linda do mundo. E você quer saber mais, produção? Joga na tela. Chega de banhar seu animalzinho em casa. Traga o seu pet aqui na melhor Super Pet Calcaia. Não se preocupa não, papai de pet. Aqui o seu filhinho se sente em casa. Temos o melhor atendimento veterinário para o seu pet. Aqui você encontra de tudo. Roupinhas, coleiras, caixinhas de transporte, brinquedos e muito mais. Super Pet Calcaia fica localizado na Travessa Plácido Monteiro Gondim, número 44, bem ali no centro de Calcaia. Fale já com um dos nossos atendentes através do WhatsApp 99735-0497 ou fale também através do Instagram, vai, arroba Super Pet Calcaia. Super Pet Calcaia, meu patrão forte. Negadinho, infelizmente chegou a hora que todo mundo não gosta, né? Que é o encerramento do programa. Que pena. Muita gente fala no meu Instagram, Micael, muda o horário do teu programa. Micael, bota o teu programa pra uma hora. Micael, uma hora, por favor, Micael, 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 produção, calma, né, galera? Calma, vou falar com o Pupum, o nosso diretor da TV Metro V, eu tô negociando com ele, né? Eu, Pupum, o meu teu programa, a galera quer que passe pra uma hora e tal e tal. Vamos organizar, beleza? Vamos organizar aqui, até minha ficha caiu. Vamos organizar aqui pra nosso programa ser de uma hora. Vamos ver se a gente muda o horário, beleza? Aumentar pelo menos uns 20 minutos, pode ser, é vítima injusta, né? É injusta. Então é isso aí, galerinha, um beijo pra todos vocês aqui, obrigado pela sua audiência, beleza? Agradeço de verdade todo mundo aqui que fica comigo até o final do programa. Ronaldinho da onde? Aqui do Tava Poá? Queremos mandar um alô aqui pro meu patronzinho forte, Ronaldinho, tamo junto. Pra quem mais? Ronaldinho dos cento e carentes. Aí, galerinha, tamo junto demais. Abraço, deixa eu mandar um alô pra alguém, chega aí, chega aí, manda um alô pra galera do Tianguai também, tamo junto, todo mundo. Um beijo até a semana que vem e fica aí com a programação da TV Metropolitana. Valeu, papai, eu vou cuidar, cuida.